A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 43 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito Perfeição Perfeccionismo São duas coisas diferentes A perfeição proposta por Deus é a perfeição do amor Sede perfeitos como o vosso Pai do Céu é perfeito Um texto parecido no Evangelho de São Lucas Sede misericordiosos como o Pai do Céu é misericordioso Não responder ao mal com o mal Perdoar as ofensas Rezar por aqueles que nos ofendem Gosto de utilizar uma expressão que aprendi É a vingança de amor Amar Aquela pessoa que quer o nosso mal Ou que agiu mal conosco Amar, amar, amar Até que Este amor vindo de Deus e que passa por nós Mas quem tem a graça é Deus, não eu Este amor toque no coração das pessoas Este amor converte, muda o mais profundo da vida dos outros É palavra de vida eterna Amar